A gente é loto no bitch, loto no bitch Passa logo mesmo? Ah tá Bom dia, portanto de relaturação, galera, é o Brancolo Fullbuster Aqui, ó, agora E hoje, galera, a gente tem um recadinho especial pra vocês Fica ligadão aí Comercial Então bora Vai Então galera, aqui no estado do Espírito Santo dia 15 Então galera, aqui no estado do Espírito Santo dia 14 e 15 irá rolar o que? O nosso querido Anime Dark, galera O nosso querido Anime Dark, que é um dos maiores eventos aqui do estado em questão de anime Também geralmente chama muitos youtubers e a gente tem uma novidade pra vocês Pra vocês que moram aqui ou pra vocês queiram vir aqui A gente, nós do YouTube Fullbuster Games, a gente vai tá lá no palco com outros youtubers Porque eles são um espaço massa pra gente que vai tá lá E... E nós esperamos muito poder cantar pelo menos umas três músicas pra vocês lá Com essa temática em cômodos ou nos jogos, né, também E o mais louco disso tudo galera, é que se você for lá no Anime Dark, além de você poder tá com a gente lá Com os outros youtubers, vários produtores de conteúdos que vão estar lá Você também vai poder curtir concurso de kpop, vai ter também concurso de cosplay Vai ter blogueiros, vão ter youtubers, vão ter galera que faz um som a massa Além do que no evento da Anime Dark, que tem... Isso que pariu, cara Além do que no evento da Anime Dark, que tem aquelas atrações, tipo dança, a gente vai ter concurso de dança Vão ter área de jogos, cara, vai ser muito bom Vai ter uma galera, a gente vai tá no palco com a galera lá dos youtubers Ele vai tá acontecendo ali na... Arena... Cambori Hell yeah Um pouco antes do Shop Nots Tour Pra se você não sabe, aqui na informação eu vou deixar o link do evento E aí tipo, vocês podem entrar lá e ver um mapa, lá tem um mapa Lá tem um mapinha, pô Eu não sabia onde é que era esse lugar, mas eu passei lá e vi Mano, é muito grande, velho, muito foda Dá pra gente correr pra caralho Dá pra gente correr pra caralho E é o seguinte, o Anime Dark, ele começará às 10 horas E irá até às 8, eu acho, 8 ou 10 horas Até pra vocês ficarem com a gente lá, mano, é nóis, tá ligado? Pra vocês ficarem loucos O evento Anime Dark esse ano, ele vai ser virado mais para comics, né? Para comics como super heróis Como super heróis que teve agora a Guerra Civil, foi um puta filme Porra que foi foda pra caralho Batman vs Superman também foi muito foda E vai ser virado para essa temática de quadrinhos e pá É isso aí E lá a gente vai cantar, vai ver vocês, vai dar um abraço e beijas com vocês E é isso aí E galera, é uma coisa muito louca também que... Não sei o que eu vou falar agora, não Não, não é real Vamos mandar uma rima pra finalizar esse, então? Não é essa? A gente vai mandar um beat aqui agora, hein? Vamo lá, hashtag vem animidac, é tipo assim galera Yow, 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 pra você eu tiro o meu chapéu Cê tá ligado? Vou mandando Kaiser Gabriel Tô com Angola aqui na disposição A gente vai mandando muito na nossa improvisação A gente quer ir numa animidac, vem com nós Tipo lá o Peter Park e a anime Dark Comics é só pra você Tá ligado? Que você agora no RAP eu vou mandando uma rima tão sagaz Cê tá ligado? Aqui é Kaiser R Samurai Então eu finalizo pra você que tá tudo bom Tá ligado? Mano, a gente não se perde nos refrão Uuuuh É nóis galera Deixa outro? Deixa outro, deixa essa Deixa outro que eu acho, né? Não, deixa essa Vamos botar essa Botar outro? Pô, eu tô achando massa Não, então deixa essa Deixa outra, deixa outra, deixa outra Então é mais galera Se gostarem, fiquem com o gostei de Vulto, seus amigos querem ir na animidac também Usem a hashtag no Facebook, no Twitter, no Instagram, em todo lugar que tem como colocar a hashtag No celular, no na agenda Vem a animidac, galera É nóis, tamo junto Valeu, falou É nóis É nóis É nóis É nóis Subi no trem Hoje eu deixo a vida levar Moio fica quem Se quando eu preciso ninguém vai tá lá Querem o que cê tem Enquanto eu tenho eu não vou te contar Vagina sem Não para, não para